O projeto tem 300 hectares de irrigação, todo com canais, passando por toda a fazenda, com previsão de ampliação para 450 hectares de areia irrigada, preferencialmente para plantação de semente devido ao vazio sanitário que existe no Tocantins. Essa é a soja agora desse mês de agosto, que foi plantada de última hora, e um pouco às pressas, então com baixa adubação, porque mudou a questão do plantio, era para ser plantado o arroz e foi passado para a soja toda a propriedade. Então essa soja que vocês estão vendo foi feita de última hora, é uma soja que está indo muito bem, faltou a cobertura, faltou um pouco de adubação, mas ela está andando muito bem, está desenvolvendo muito bem. Teve algumas falhas no plantio, como vocês podem ver, poderia ter preenchido melhor, poderia ter desenvolvido um pouco melhor, para dar uma produção maior, mas para a última hora e atendendo um contrato existente, pode suprir tranquilamente a necessidade. O projeto de irrigação tem a outorga, tem as licenças legais, está todo regular, precisa eventualmente fazer alguma correção especificamente de acordo com a necessidade do produtor, fazendo ajustes pequenos e dependendo da estruturação ou o direcionamento do projeto para o tipo de plantio e também a questão dos canais, como vocês veem, tem vários tipos de canais dentro da propriedade. Devido ao plantio de última hora, ocorreram algumas falhas e algumas áreas não foram plantadas dentro do projeto, como vocês estão vendo. Então, o plantio não ficou bem homogêneo, como a gente esperava, mas está desenvolvendo muito bem e num período de seca aqui no Tocantins, sem uma gota de chuva, está avançando muito bem com um preço excelente da soja, como soja-semente. Essa é a estrada principal, são três estradas que cortam ela nos canais de irrigação, são os canais de dreno e canal de irrigação. Essa é a parte principal da fazenda, com o canal com metade da água, como vocês podem ver. O canal não está cheio, tem que fazer o bombeamento nos próximos dias. E você pode ver pela estrada, que está muito seco essa região, essa época, e a soja está recebendo água por infiltração, perculando pelo solo, através dos canais que distribuem para toda a fazenda. Não é igual o pivô que recebe por cima a água. Então, vem direto do rio, essa irrigação, através do bombeamento e faz aumento do lençol freático, aumentando o lençol freático, você vê que tem alguns lagos dentro da própria fazenda, quando você enche de água os canais, eles acabam carregando esses canais, esses lagos, e mantém a umidade do solo. Então, alguns talhões não foram plantados, ou porque na pressa não eram tão interessantes de se plantar, devido à velocidade do plantio, já tem muito equipamento na lavoura, por causa da movimentação, questão de insumos, passagem de agrotóxicos, etc. Mas seria isso, são 300 hectares de projeto agora, com expansão para 450. 150.